O que é o Evangelho de João? Os discípulos e todos os ensinamentos que ele passou para nós, nós agora entramos no livro de Atos e temos visto algumas coisas que o Senhor Jesus ainda tem feito através da igreja e principalmente através do seu Santo Espírito, que é o que opera todas as coisas. Então nós vimos ali, logo desde o início do livro, que havia algumas coisas acontecerem ali, depois da ascensão de Jesus, e que ela precisaria ser colocada através dos seus discípulos, dos apóstolos, das pessoas que estavam ali reunidas em Gênesis. Nós vimos ali que havia uma ordem para eles que Jesus deixou antes de ser assunto ao céu, que estava no capítulo 1, verso 8. E diz, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e com fins da terra. E nisso o Espírito Santo seria derramado sobre os discípulos, porque para eles cumprirem com esse mandato de Jesus, era necessário que viesse o Espírito Santo com eles. O Senhor Jesus já os havia capacitado, mas ainda precisava da presença do seu Santo Espírito para conduzi-los em tudo isso. E também nós vimos ali a progressão de como foi estendido esse derramamento do Espírito. Eles levavam ali a palavra do Senhor Jesus, da obra dele que ele tinha feito aqui neste mundo, dos planos eternos de Deus, de como o homem pecou. E foi necessário que houvesse uma morte de alguém do tamanho da ira de Deus, para poder nos redimir de todo pecado e nos salvar da condenação do inferno. Nós vimos ali, depois que os discípulos começaram a sair e pregaram o Evangelho, como que aconteceu nessa época da humanidade. Ou seja, a plenitude dos tempos quando Jesus veio e logo em seguida até os dias de hoje que nós temos vivido. E ainda nós vemos ali o Evangelho crescendo, eles pregando ali entre eles em Jerusalém, quando houve a descida do Espírito, que eles pregaram um dos sinais que aconteceu ali entre eles foi a questão deles receberem línguas estrangeiras de outros povos que estavam em Jerusalém nesse momento oportuno, de festas que tinha ali, onde muitas pessoas transitavam por Jerusalém. E foi um momento essencial para que a pregação do Evangelho se espalhasse ali em Jerusalém e dali fosse também por toda a Judéia. Nós vimos todos os acontecimentos, todos os milagres que foram se espalhando por toda a Judéia. Em seguida, lá para o capítulo 8 de Atos, mais ou menos, eles fizeram, levaram o Evangelho também a Samaria. Pedro e João foram levando também e oraram com eles e pregaram a palavra e eles creram na palavra do Senhor e receberam o Espírito na vida deles. E agora nós chegamos a um ponto onde houve um certo probleminha, né? Porque na cabeça dos judeus, como creio que todos sabem aqui, ainda havia aquele certo preconceito a respeito de outras nações, de outros povos. Porque os judeus, para eles, eles eram puros, eles queriam um salvador que colocasse Israel em uma posição de glória diante de todas as nações da Terra e criam sempre um poder político de reino aqui nessa Terra. Algo que nós vemos que seria, que será futuramente concluído nos planos do nosso Deus. E, em seguida, logo após a conversão de Paulo que nós vimos ali no capítulo 9, nós vemos, tem um mapa que a gente vai projetar aqui agora, nós vimos que antes de Paulo começar em suas viagens missionárias, o nosso querido irmão Pedro, ele teve as suas viagens também por ali. Na região onde ele estava, né? Talvez bem mais enxurado, bem menos do que Paulo andou por toda a Terra ali onde ele pôde alcançar, guiado pelo Espírito Santo. Mas nós vemos Pedro saindo de Jerusalém, indo diretamente ali para Lida, onde aconteceu, os irmãos, lembram? Como é que o pastor falou? Dá o nome de Enéas. A cura de Enéas, que estava já há oito anos em sua cama, paralítico já, sem condições nenhuma. E o interessante é que, conforme a palavra, ela vai, Lucas, quando estava escrevendo o livro, conforme ele vai relatando os fatos que aconteceram, várias vezes nós vemos ele citando. E a igreja crescia, o número, e a igreja crescia, a igreja crescia. Então, ali, em Lida, quando Pedro chegou e orou para que Enéas fosse curado, nós vemos ali nos versículos seguintes, que a palavra diz que muitos se converteram ao Senhor. Então, a igreja crescendo. Logo em seguida, também, Pedro vai até Jope, onde ele fica há um tempo lá, e ele tem aquele encontro com aquele pessoal e ele ressuscita a gazela, Tabita. Mas teve a ressurreição daquela mulher chamada Tabita, o nome dela significava gazela. E também, nesses versículos seguintes, a palavra diz que muitos creram no Senhor. E eles iam crendo e a igreja ia sempre crescendo. E aí, mesmo em Jope, onde ele estava, já onde houve a ressurreição dessa mulher, Pedro ficou muitos dias na casa de um curtidor. era o curtume, curtume, que falava, né? Onde eles sacrificavam alguns animais. Era um local onde eles faziam couro. E eram os animais que eles sacrificavam, os animais arrancavam todo o couro dele. Então, tinha todo aquele processo que o pastor já ensinou para vocês, que já tem durado lá. E, pelos judeus, sabemos que ali havia um problema muito grande, que era o contato com cadáveres. O povo judeu, por causa das leis que Deus deu para ele, de todas as leis cerimoniais que eles tiveram ali no povo deles também, o contato com qualquer tipo de cadáver, ele tornaria a pessoa impura. E isso seria imundo diante dos seus irmãos, diante da sua cultura, diante da sua religião, diante de tudo aquilo que eles criam. Mas Pedro ainda estava dentro do judaísmo ali. E Pedro, a partir daí, vai para a Cesareia, onde ele encontra com Cornélio. E ali, como nós vimos na semana passada, Cornélio crê no Senhor Jesus e ele é aceito pelo Senhor. e toda a sua família se converte. Nós vemos que Pedro, ele ficou alguns dias ali, a palavra dos dias, que ele ficou alguns dias talvez ensinando mais coisas a respeito de Jesus para eles, talvez ensinando, bom, de uma maneira geral, ensinando a respeito do Evangelho, que foi o propósito que o Senhor enviou ele até ali. E, quando Pedro está voltando de lá de Cesareia para o ponto inicial de Jerusalém, parece que ali explode uma bomba em Jerusalém. Por quê? Hoje nós vamos ver que Pedro vai relatar o que aconteceu com ele, com Cornélio, ou seja, como que a palavra chegou aos gentios. E como que esse Pedro, aquele cara que lá no Evangelho a gente viu um cara explosivo, ele conseguiu lidar com essa bomba que estourou em Jerusalém. Então, vamos fazer uma análise do texto, vamos ver algumas coisas que podemos aprender. Enquanto eu vou falando, se vocês tiverem alguma coisa, alguma observação no texto, que talvez não fale aqui, se vocês quiserem compartilhar após a mensagem conosco, será muito agradável, será muito bom para que nós possamos aprender e absorver mais o máximo possível a respeito do que o Senhor tem para nos ensinar. Então, desde o versículo 1, nós vamos ver agora, até o versículo 3, 4, qual é essa bomba que explodiu lá em Jerusalém. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Vemos aqui Lucas também colocando, quando ele escreve, ele também não deixa as coisas meio aleatórias, não deixa as coisas sinoráticas, ouvi falar, ou alguém falou, ou alguém disse, ou alguém relatou, ele já deixa aqui especificado quem são os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia. que ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam. E é interessante, porque aqui, quando a palavra fala, eu queria dar um pouquinho de ênfase a respeito da palavra criticaram, que essa palavra no grego, ela não tem um sentido assim, sim, porque no parecer o português parece um pouco mais simples, só criticou, tá, mas criticou o quê, mas em que sentido, qual, não sei o quê. A palavra em grego, ela tem uma ideia, é diacrino, ela tem a ideia de preconceito, algo separado, algo, tipo, principalmente, observando a cultura dos judeus, a religiosidade deles, no judaísmo, dava aquela ideia de, tipo assim, tudo que é fora de Israel, tudo que é fora do judaísmo, é imundo. Então, essa é uma palavra bem interessante, porque nós vemos que, vamos ver ao decorrer do texto, não só algumas atitudes de Pedro, mas como nós vimos também, na história de Israel, desde o Antigo Testamento, uma coisa interessante, que o pastor Eder comentou aqui também, na mensagem passada, a respeito do lugar onde eles estavam, ali em Jope, de Jonas, que aconteceu coisas parecidas com essa cena que a gente viu aqui, com o Cornélio. E eles tinham, em si, esse preconceito, essa ideia, na cabeça dos judeus, estava de que o Evangelho, ele era tão somente para os judeus, mesmo que outras nações, outros povos, fossem alcançados pelo Evangelho, ali por essa nova, essa grande mensagem, essa nova mensagem, esse anúncio, a respeito da pessoa de Jesus, eles entendiam que qualquer pessoa que quisesse, aceitasse, ou cresse nessa mensagem que eles estavam levando, elas tinham que continuar seguindo a religiosidade, os costumes que Israel tinha, já desde o Velho Testamento, desde toda a lei que eles começaram a viver ali, como nação. Então, ali, quando ele fala que esse partido dos circuncísimos, o criticavam, justamente, esse sentimento de que, ó, não dá para misturar gentil com judeu. Se eles quiserem aceitar, então eles que vêm para o nosso lado e a gente vê o que faz. E mesmo assim, lembrando que nos costumes judaicos, mesmo os prosélitos que se colocavam, que vinham para o judaísmo, eles que não tinham todos os direitos que um judeu natural tinha. Então, era algo bem complicado. E dizendo, versículo 3 agora, você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Aqui está bom. Pedro, já vindo de lá de Cesareia, talvez ele já estava numa situação assim, pensando no que tinha acontecido, porque o que aconteceu é que ele, nas três vezes que apareceu aquela visão para ele, ele ainda estava lutando, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, o que era para fazer. E a semana passada nós vimos como que aconteceu. E Pedro, então, ele começou a explicar-lhes exatamente tudo como havia acontecido. Ou seja, diante da situação, diante das acusações da bomba que explodiu lá em Jerusalém, antes dele chegar mesmo, não sabemos como que foi que isso espalhou, mas espalhou, porque ele ficou alguns dias lá, talvez esse vai e vem todo aí, o pessoal começou a levar as mensagens lá, para Jerusalém, e ele vai chegando ali, recebendo essas críticas, recebendo essa bomba, e o que ele tinha para fazer em relação a isso? Nada, a não ser expor aquilo que ele tinha, tudo o que tinha acontecido. E a gente vai dar uma passada agora, rapidinho, vou dar uma lida aqui no texto, vamos passando bem rapidinho, porque nós já vimos na semana passada, mas vamos relembrar através desse texto o que aconteceu. na mensagem anterior, versículo 5, eu estava na cidade de Jope, orando, caindo em êxtase, tive uma visão, vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas quatro pontas e que vinha até o lugar onde eu estava, olhei para dentro dele e notei que havia limpadrúvidos da terra, animais selvagens, répteis e árvores do céu, tudo que o judeu não comia, então ouvi uma voz que me dizia, levante-se Pedro, mate e coma, versículo 8, eu respondi, de modo nenhum, Senhor, nunca entrou na minha boca algo impuro ou imundo e a voz falou do céu segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou, isso aconteceu três vezes, é interessante como parece que Pedro, ele tinha uma certa dificuldade de entender ali, e lembrando também que Lucas escrevendo o evangelho na cultura judaica quando você queria deixar alguma coisa, se colocar ênfase em alguma coisa, você fazia o que? Repetia, no português hoje em dia a gente quer destacar alguma frase, alguma coisa assim, a gente grifa ela, passa um traço embaixo, joga a luz, qualquer coisa assim, na cultura judaica eles repetiam, então três vezes o negócio era importante, quando começa a repetir, está dando ênfase em alguma coisa, então o negócio é importante, presta atenção, três vezes, então tudo foi recolhido ao céu, na mesma hora chegaram a casa em que eu estava hospedado, três homens que me haviam sido enviados de cesareia, versículo 12, o Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles, estes seis irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem, de um certo homem, novamente aí no versículo 12, no início, fala a respeito que o Espírito disse que não hesitasse em ir com eles, ou seja, se os discípulos, se os da circuncisão que pegaram Pedro para falar a respeito do que ele estava fazendo lá, que eles criticavam, aqui nessa parte quando fala hesitasse, também é a mesma palavra que dá a mesma ideia de que Pedro também tinha um pouco desse sentimento, mas ele foi libertado dessa dúvida, desse, não sei até que ponto, não sei se foi imediatamente ou se levou algum tempo, mas que ele entendeu, a mensagem ele entendeu, porque ele declara lá no capítulo 10, e estes seis irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem, algo também que Pedro, sabendo da importância que ele teve aquela visão e logo em seguida a voz falando com ele já chega algumas pessoas que a própria voz disse que chegaria ali naquele momento, logo ele já detectou também, penso eu, que o negócio era importante, então tipo, se o pessoal está chamando a gente para ir para lá e eu vou ter que ir para lá, porque a voz falou que eu vou ter que ir para lá, então vamos levar umas pessoas aqui para ver o que vai acontecer, é interessante essa questão dos seis irmãos, que na cultura egípcia, para um relato, ter veracidade, era necessário sete testemunhos, então seis irmãos aqui mais o Pedro, sete pessoas, e também na cultura romana a respeito para você autenticar ou deixar um documento válido, era necessário sete serios, então isso era bem importante para que o que ele relatasse fosse verdadeiro, tivesse testemunhos e tivesse veracidade daquilo que ele estava dizendo, no versículo 13, ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa, e dissera, mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro, ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa, a mensagem é o que foi declarado lá no capítulo 10, verso 4 e 13, que todo o que crê em Jesus recebe a remissão de pecados, essa era a mensagem que Pedro foi levar lá, que o anjo falou para Cornélio mandar-se chamar esse homem para tentar ler uma mensagem, a mensagem era justamente essa, que era a nossa mensagem também que devemos levar a todos os povos. Quando eu comecei a falar, versículo 15, quando eu comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio, que é também o sinal de que eles creram, versículo 16, então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, se pois Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar e opor-me a Deus? Ou seja, aqui está a origem da bomba, de onde veio a bomba? Quem enviou? Ou seja, fica aquela pergunta, temos como a gente segurar algo que foi dado por Deus, uma bomba enviada por Deus ali? Temos como evitar algo que foi dado por Deus, o mesmo dom que eles deram aos discípulos e aos judeus que estavam lá em Jerusalém e todos aqueles fatos desde Jerusalém, Judéia e Samaria? Agora, entre os gentios, também receberam o mesmo dom. Tem como a gente segurar isso para que não alcance outras pessoas? Seria possível você, nós vimos ali a bomba de Hiroshima que estourou ali, o pessoal, aí acho que a maioria conhece o museu lá de Hiroshima, tem umas maquetes lá bem legais que dá para ter uma ideia de como que aconteceu, né? Imagina como que a gente poderia segurar aquela bomba a ponto dela não explodir e não destruir Hiroshima ali, né? Impossível. Então, algo que foi dado por Deus e é interessante que o... a questão de ter sido dado por Deus, um assunto também que a gente não vai entrar agora em detalhes também a respeito de Deus deu ou a gente aceitou qualquer coisa assim, isso fica para outros por um momento. Mas é interessante que aquilo que Deus dá nós não podemos evitar. e no verso 18 nós vemos também algo muito maravilhoso e algo que nós também precisamos refletir, que são os efeitos que surgiram dessa explosão que deu ali em Jerusalém. Ouvindo isso, eles não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então, Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. E essa passagem do capítulo 11, ela foi da mesma maneira que Lucas escreveu no capítulo 10, ele acrescentou algumas coisas, mas escreveu basicamente igual no capítulo 11 também. e naquela época eles escreviam os livros em pergaminhos. E uma coisa que é muito interessante é que quando eu falei a respeito da ênfase que as pessoas davam, quando eles escreviam esses pergaminhos, escreviam as histórias, eles tinham que antes pensar o que eles iam escrever, porque era limitado e o material que eles usavam para escrever era muito caro para a realidade deles lá. E esse pergaminho parece que para escrever o livro de atos ele devia ter mais ou menos uns 12 metros de comprimento, que foi o que talvez Lucas usou para escrever o livro de atos. E dentro disso, as coisas têm que ser bem selecionadas, ou seja, você vai mandar uma carta limitada para uma pessoa e vai escrever a mesma coisa toda hora até o final e a pessoa não vai aprender nada, você tinha que saber, você tinha que preparar o negócio para poder dar uma coisa sustentável, dar uma mensagem que fosse alcançasse a necessidade daquele povo. E Lucas ele não poupou espaço em colocar esse fato aqui. Então entra o negócio da ênfase que ele estava dando a respeito do Evangelho e ter alcançado os gentios. Lembre-se que Lucas ele era gentil e como ele escreveu, ele sempre gentil escrevendo isso, ele tinha credibilidade, ele tinha moral para escrever aquilo que ele estava escrevendo e porque ele também acompanhou os discípulos e muitas coisas que aconteceram no livro de Atos como nós vamos ver durante as mensagens. Então, mas voltando à questão desse efeito da bomba, efeito da explosão, uma coisa que é interessante nós observarmos também é quando uma bomba explode, existem dois pontos de vista que a gente pode observar, que a gente tem que olhar. um é o ponto de vista daqueles que estão sendo derrotados e o outro ponto de vista daqueles que estão sendo vitoriosos. Por quê? Para um é uma boa notícia, para outro é uma má notícia. Então, como eles estavam ali em Jerusalém, ainda com esse pensamento judaico-religioso de que não poderia misturar gentios e judeus, isso vem de uma maneira boa, porque explodiu esse preconceito como nós vimos aqui nesse versículo 18. Talvez inicialmente ali naquele momento, entre os discípulos, todos os irmãos da judeia, mas futuramente também isso se expandiu e a partir dali o evangelho não parou mais. Hoje em dia, claro que temos os judeus ortodoxos que ainda não creem em Cristo, que ainda pensam dele ser um povo ainda separado para... diferente de todos os gentios e talvez penso que deve até existir o sentimento de considerar o gentio impuro. Mas por causa dessa explosão na questão dos preconceitos dele, nós vimos que o evangelho se expandiu. E glória a Deus por isso, graças a Deus por isso, porque nós fazemos parte dessa explosão que ela saiu dali de Jerusalém e avançou até os confins da terra para a glória do nosso Senhor Jesus. Então, hoje foi bem rápida a opção porque foi bem objetiva também. Nós vimos também Pedro relatando a respeito das coisas que aconteceu aos gentios, vimos a respeito de como ele chegou nessa... naquele contexto ali com os judeus da circuncisão, a maneira que nós vimos Pedro como ele era antes de... quando Jesus ainda estava aqui, explosivo, briguento, cortando a orelha de um e de outro e querendo arrumar uma briga por causa de qualquer coisa. Nós vemos aqui como Deus transformou a vida dele diante dessas situações porque agora também ele era um líder ali em Israel da igreja e ele precisava também aprender como lidar com essa situação porque ali agora o objetivo dele não era mais aquele pensamento equivocado de defender o Senhor Jesus da morte mas era o verdadeiro sentimento de levar essas notícias do que ele viveu com o Senhor Jesus por todo o mundo. E ele entendeu isso e viveu isso quando você lê as cartas de Pedro também no Novo Testamento você acaba entendendo a maneira que ele começou a enxergar depois das coisas que Jesus falou pra ele depois da transformação que o Senhor fez nele e ainda assim até o dia da sua morte Pedro continuava tendo ensinamentos continuava tendo lições e assim é a nossa vida diante de Deus com a comunhão com a igreja e com os nossos irmãos não somente aqui na igreja mas em todos os lugares a cada dia nós aprendemos e é o cuidado que talvez nós precisamos ter com o nosso dia a dia principalmente no nosso ambiente familiar que é um pouco mais fácil entre aspas já vou explicar o que é mais fácil nosso ambiente nosso ambiente de trabalho de amizades dentro da igreja em momentos de evangelismo ou seja em todas as situações da nossa vida quando nós pregamos o evangelho e nós olhamos pra vida de uma pessoa e tentamos analisar que tipo de pessoa é essa que você tá pregando o evangelho será que nós estamos tendo o mesmo sentimento que os judeus antes de conhecerem o anúncio de que os gentios haviam recebido o Espírito Santo tinha como nós temos agido e algumas perguntas que eu quero deixar para acrescentar isso é que algo que nós devemos perguntar para nós mesmos em relação ao que nós vivemos do evangelho se nós cremos que o evangelho ele é verdadeiro se você crê na pessoa do Senhor Jesus que você faz parte dessa igreja então faça essas perguntas para você a cada dia em momentos de conflito em momentos em que você tem dúvida de alguma coisa se você deve penso eu que todos aqui pensamos que devemos sim pregar a palavra mas quando a gente começa a analisar algumas pessoas algumas atitudes a gente vê tantos vídeos na internet de pessoas castigando crianças de fazendo absurdos coisas que a gente nem imagina que possa um ser humano possa fazer qual é o nosso primeiro sentimento esse cara merece a morte essa pessoa merece ser castigada essa pessoa ou chega um estuprador e pega uma criança esse cara merece perder a diversão dele da relação sexual a gente sempre está desejando mas qual é o primeiro ponto que nós devemos caminhar o que é que liberta o homem do pecado o que é que liberta o homem dessas atitudes pode não ser repentinamente algumas pessoas sim outras não com o tempo a gente não sabe o tempo que uma pessoa leva para poder aprender algumas coisas mas se ela é alcançada por Deus se Deus deu a eles o dom quem somos nós para impedir isso então as perguntas são essas estou ciente do que verdadeiramente Deus está realizando em nossos dias ou seja eu tenho buscado na palavra de Deus conhecimento para ficar ciente a respeito do que de como Deus tem agido nesses dias ou você vive daquilo que você ouve dizer ou você vive conforme o nosso contexto contemporâneo que ensina psicologicamente as pessoas de que você é bom que você tem valor que você é o centro das atenções que você é isso e aquilo sendo que a palavra de Deus diretamente ela nos diz a respeito daquilo que nós somos pecadores nós nascemos já com o pecado de Adão em nossa vida condenados ao inferno e se não for pelo sangue de Jesus Cristo nós não teríamos salvação se não fosse pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz nós estaríamos ainda naquele estado de queda de condenação eterna segundo eu louvo a Deus e contribuo para a obra de Deus ou sou uma pessoa que levanta objeções e obstáculos eu sou uma pessoa que faz objeções preconceituosas ou uma pessoa que louva e glorifica a Deus na nossa missão de levar o evangelho a todos os povos a todas as pessoas 3 na família da fé eu posso ser cobrado ouvido e tratado com amor na família da fé posso ser cobrado ouvido e tratado com amor por Deus e pela família como que eu tenho agido diante agido ou reagido diante dessas situações dessas cobranças o que nós temos vivido não somente em nosso contexto de igreja mas porque aqui dentro desse lugar eu penso que seja mais fácil a gente chegar e ouvir a correção de um irmão ouvir a cobrança de algo que nós precisamos fazer mas se nós estamos em nosso contexto fora daqui desse lugar quando vem alguma cobrança que ela é conforme o que a palavra de Deus tem nos ensinado como que você tem reagido diante disso como que você tem agido diante do que a palavra de Deus tem nos ensinado voltando ao ponto 2 também se a gente contribui para a obra de Deus é em todos os sentidos a palavra de Deus ela nos ensina a respeito de você contribuir tanto aqui com músicas ou com cuidar das crianças ou com cuidar de qualquer área que diz respeito a obra do Senhor você tem contribuído com isso até mesmo nas questões financeiras que é um assunto que parece que ninguém gosta de tocar que ninguém gosta de conversar e falar sendo que nós vemos claramente na palavra que é uma situação de glórias a Deus de adoração a nosso Deus como que nós temos contribuído com a obra do Senhor em todas as áreas da nossa vida é algo que eu quero deixar para os irmãos pensar e meditarem e assim glorificar a Deus a cada dia com as nossas atitudes com os nossos pensamentos com a nossa vida no geral Música Música Legenda Adriana Zanotto